É possível vender no orgânico da Shopee? Ou melhor, é possível crescer e escalar as suas vendas somente através do orgânico da Shopee? Essa e outras dúvidas a gente vai conversar hoje. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira. Antes de mais nada, gostaria de lembra-los que na próxima terça-feira, 22 do 11, eu vou abrir a quinta turma do zero à escala na Shopee, onde eu levo pessoas comuns aos seis dígitos mensais. Então, caso você queira destravar e escalar as suas vendas, recomendo que entre no meu grupo de pré-lançamento da quinta turma. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. Crescer na Shopee organicamente é o desejo e o objetivo de todo mundo. Por quê? A partir do momento que você cresce no orgânico da Shopee, você não precisa mais investir para que os seus anúncios sejam mostrados para outras pessoas. Então, quando você posiciona o seu anúncio na primeira página, isso te traz muitas vendas sem custos nenhum. Mas não é algo que você faça da noite para o dia. Em alguns casos, até pode ser, mas daqui a pouco você vai entender. Mas na grande maioria, não é algo que acontece da noite para o dia. E no vídeo de hoje, eu vou conversar muito sobre isso e passar algumas dicas, né? Alguns métodos que você possa aplicar aí e começar a melhorar o seu posicionamento dentro da Shopee. Mas, para que eu possa te ensinar o passo a passo, eu preciso ir para o meu computador. Mas, antes de irmos, eu gostaria de pedir o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim e me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E, se você ainda não é um inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Quando a gente fala de posicionar o nosso anúncio, a gente precisa ressaltar que o maior ou o principal objetivo de quem vende na Shopee ou um dos objetivos é posicionar o anúncio de forma orgânica nas primeiras páginas. Então, é posicionar o anúncio nas primeiras páginas. Como assim, Cauê? Digamos que o cliente procure por blusa suede, por exemplo. Você pode observar que aqui são anúncios pagos e aqui são anúncios gratuitos. Então, o nosso objetivo é posicionar na primeira página de forma orgânica. Por exemplo, eu estou em quarto lugar. Eu vou clicar aqui, blusa suede, e aqui está a favorita modas. Então, eu estou em quarto lugar para a palavra blusa suede, que refere ao produto blusa suede. Esse é um dos nossos objetivos, estar bem posicionado de forma orgânica, correto? Agora, Cauê, como que eu faço para posicionar os meus anúncios? Quais são os requisitos, certo? A Shopee, ela não tem uma receita de bolo e ela também não passa essa receita de bolo. Mas existe aí duas maneiras de você posicionar. Uma é aleatoriamente e a segunda é conquista. Vamos dizer assim. O que seria o aleatoriamente? É muito normal, tá? E isso vem diminuindo cada vez mais. Por exemplo, estamos no mês 11 de 2022. Em 2020 e 2021, era muito forte a rotatividade de anúncios que a Shopee fazia. E isso vem diminuindo cada vez mais. O que isso quer dizer? Que hoje ficam mais anúncios por conquista do que por aleatoriedade, vamos dizer assim. Mas como que funciona essa parte de aleatório? Era muito normal você, da noite para o dia, posicionar muito bem o seu anúncio dentro da Shopee. E começava a vender bastante. Da noite para o dia, você também perdia esse ranqueamento. Por exemplo, você pode observar que você vai encontrar anúncios novos. Com 19 vendas, com 35 vendas. Do lado de anúncios com 12 mil, 28, 24, 2 mil, 22 mil. Você pode observar anúncios sem vendas. Então, isso ainda acontece. Só que esses anúncios, da mesma forma que ele posiciona, ele também perde esse posicionamento. Então, o nosso foco é pela conquista. Porque uma vez que você posiciona ele de forma orgânica, fixa, você não participa dessa rotatividade. Os seus anúncios sempre vão se manter. Então, por exemplo, esses anúncios aqui, eles vão sempre se manter. E vira e mexe, esses aqui, vão ser substituídos por outros anúncios. Então, o nosso foco é posicionar, mas através de conquista. E o que seria essa conquista? É você ser vendedor indicado, por exemplo. Qual é a segunda? Dentro das métricas da Shopee. Então, por exemplo, não ultrapassar os 8% de cancelamento, os 8% de não cumprimento. Agora, os dois principais. Aumento das vendas e manutenção da taxa de conversão. Ser vendedor indicado, isso ajuda? Isso vai facilitar. Você se manter dentro das regras da Shopee, isso vai ajudar? Isso é óbvio que ajuda, certo? Mas, os dois mais importantes é você aumentar as suas vendas. Conforme as suas vendas vão aumentando, melhor você vai se posicionando. E manter a sua taxa de conversão faz com que você também não perca o posicionamento. E isso, de fato, aconteceu comigo. Então, por exemplo, como que você vê isso aqui? Você vem aqui na sua Shopee e, por exemplo, você vai pegar lá o mês que você quer observar. Eu vou dar o exemplo aqui de junho. E vocês podem observar que, no mês de junho, olha isso aqui. Eu tive 360 jaquetas vendidas. E uma taxa de conversão de 0,5. Na verdade, eu preciso voltar um mês para vocês entenderem isso. Vou voltar aqui em maio. Em maio, eu vendi 696 jaquetas. Uma taxa de conversão de 1,5. E aí, quando eu chego em junho, a minha taxa de conversão foi diminuindo. Tanto é que ela fechou em 0,51. Então, por conta da minha taxa de conversão ter diminuído, eu fui perdendo meu posicionamento. Tanto é que, se a gente observar aqui, em maio, eu tive 41 mil visualizações e uma taxa de conversão de 1,5. 696 vendas. E aí, a Shopee me manteve lá em cima. Quando chegou em junho, as minhas visualizações aumentaram. Só que minha taxa de conversão caiu. Consequentemente, minhas vendas caíram. Por conta dessa diminuição da taxa de conversão, olha o que aconteceu em julho. Eu passei a ter 19 mil visitas. Ou seja, por conta da falta da manutenção da minha taxa de conversão. Ou seja, minha taxa de conversão caiu drasticamente. A Shopee, ela tirou o meu posicionamento. Por quê? Minhas vendas. A Shopee, ela entregou mais visitantes. E teve menos pessoas que compraram. Então, a Shopee fala, peraí. Teve uma outra pessoa aqui. Teve menos cliques e mais conversão. Fala, nossa, eu vou substituir por essa. E aí, vai fazendo essas alterações. Por isso que é muito importante ter o aumento das vendas. E sempre prestar atenção na manutenção da taxa de conversão. Porque a manutenção da taxa de conversão. Ela vai fazer com que as suas vendas aumentem. E suas vendas aumentando, você vai continuar posicionando. Ou manter esse posicionamento. Então, basicamente, é assim que funciona. Agora que você entendeu como que funcionam esses requisitos. Vamos falar, ah, Cauê, eu consigo 100% orgânico, sem investimento, sem nada. Ou somente com investimento. Eu preciso investir pra lá na frente manter só no orgânico. Agora você vai entender um pouco isso. Mas, antes de entender, a gente precisa entrar num tema que você pode chegar, tá? Você pode chegar no resultado, no objetivo, de maneiras diferentes. Mas, cada maneira vai ter as suas características. E vamos falar um pouco sobre isso. Então, vamos colocar aqui caminhos. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando a gente fala de curto prazo, já ficou claro que precisa de um investimento. Ou seja, você precisa utilizar o Ads, seja da Shopee ou de fora da Shopee. Ou da Shopee ou de fora da Shopee. Quando você utiliza o Ads, você vai gerar exposição no curto prazo de tempo. E, girando exposição, vai gerar vendas. Girando vendas, você vai conseguir fazer a manutenção da taxa de conversão. E vira uma bola de neve, que você vai começar a crescer mais rápido do que comparado ao longo prazo. Certo? A médio prazo, o que você pode fazer? Participar das ofertas oficiais da Shopee. Oferta relâmpago, oferta de banner. Ou seja, você vai gerar exposição. Só que aqui, quando eu falo médio prazo, porque você não vai solicitar a participação e já vai entrar. Existe ali uma validação por parte da Shopee. Existe ali um prazo pra aquela campanha entrar no ar. E, diferente do Ads, que você clicou, já começa a funcionar. Tanto o Ads quanto as ofertas oficiais da Shopee requerem investimento. O Ads, você investe dinheiro pra, em troca da Shopee, te gerar exposição. E, nas oficiais, você vai dar um desconto. Ou seja, você vai deixar de ganhar aquele dinheiro pra participar das oficiais. Tanto um quanto o outro é um investimento que você precisa fazer. A Cauê, eu não quero investir. Eu quero, de fato, crescer no orgânico. É possível? Sim. Só que você precisa entender que é no longo prazo. Então, por exemplo, se o produto X, a curto prazo, você ia demorar 3 meses pra posicionar na primeira página. A médio prazo, com as oficiais, são 4, 5 meses. A longo prazo, pode ser 6, 7 meses. E depende muito da estratégia que você vai tomar. Então, agora, vamos definitivamente falar sobre as maneiras de posicionar 100% somente com o orgânico. Somente com o orgânico. É possível? Sim, é possível. E agora você vai entender como que você pode aplicar aí pra fazer com isso acontecer. A primeira importância é, utilize todas as ferramentas da central de marketing. É muito importante que você utilize todas as ferramentas da central de marketing. Meus cupons de vendedor, promoções, leve mais por menos, oferta do combo, recompensa de seguidor, principais escolhas. É muito importante. Lembrando que aqui no canal tem vídeo sobre como utilizar cada ferramenta. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Então, o primeiro ponto é, utilize as ferramentas da central de marketing. Segundo ponto, ter preço é fundamental. É fundamental. Você precisa ser muito competitivo. E quanto mais competitivo você for, mais rápido você vai conseguir. Por exemplo, a gente sabe que o básico é sermos competitivos. Isso é básico. E ser competitivo, não necessariamente você precisa ter o menor preço. Você precisa ter um doze. Estar ali entre o top seis, sete e dez. Vamos dizer assim. Mas conforme você for mais agressivo, ou seja, quanto mais próximo da primeira posição de preço você estiver, mais rápido você vai conseguir. Então, o que eu quero dizer, se vocês têm o top cinco da Shopee, você vai conseguir em um prazo. Se você é top dois, é outro prazo. Se você é top um, é outro prazo. E você vai entender agora. Então, digamos que do orgânico, eu estou aqui na quarta posição. O que define o orgânico é quando o cliente pesquisa e eu não preciso clicar em nada. Ou seja, é classificado por relevância. Ou seja, por relevância eu estou na quarta posição. Só que tem um pequeno grupo, uma pequena porcentagem de clientes que pesquisam do menor para o maior. Então, ele não está muito preocupado com relevância. Ele está preocupado com preço. Se eu vier aqui em preço e colocar crescente, olha o que vai acontecer. Vai trazer do mais barato para o mais caro. E vai subindo. Então, você tendo um dos menores preços da plataforma, em um clique que o cliente der, você sai lá da trigésima página para a primeira página. Mas, lembra-se que eu disse que ter preço é fundamental. Então, é extremamente fundamental que você tenha preço. Que você tenha preço. Um outro ponto importante que vai facilitar, que vai ajudar, né? Eu não vou dizer facilitar, mas que vai ajudar a você ter mais exposição dentro da Shopee, é impulsionar os seus anúncios. Se a gente vier aqui na Shopee e vir aqui em algum anúncio, eu vou mudar aqui o formato, pronto. Você tem a opção de impulsionar o seu anúncio. Então, durante quatro horas, a Shopee vai impulsionar eles. Lembrando que você não consegue impulsionar todos os anúncios, tá? Você não vai conseguir, porque já não consegui mais. Então, você tem uma cota por período. E a cada quatro horas, ele se renova e você pode voltar a impulsionar outros ou os mesmos produtos. Então, é muito importante que você utilize, tá? De fato, o botão impulsionar da Shopee. Vamos colocar ele aqui. Perfeito? E, por último, precisamos sempre utilizar o máximo de ferramentas que a Shopee disponibiliza para nós. E uma das ferramentas que pode ajudar é a transmissão por chat. Caso tenha liberado para você aí a transmissão por chat, é muito importante que você utilize ela para gerar mais vendas, mais visualizações. É converter um cliente que abandonou um carrinho e aí você pode dar um desconto para ele. Ou as pessoas que te seguem. Ou as pessoas que clicaram no seu anúncio e fecharam. Sim. Quando a pessoa clica no seu anúncio, por exemplo, vamos pegar um aqui. Clicou nesse anúncio aqui e simplesmente saiu, a Shopee armazena essa pessoa e você consegue disparar mensagens para ela. Então, é importante utilizar todas as ferramentas. Quando a gente foca simplesmente no orgânico sem investimento, é fundamental utilizar todas as ferramentas. Tá bom? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo que eu ensino todo o processo de impulsionar um anúncio. Caso você queira assistir esse vídeo depois, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima. E o link também está aqui na descrição. Um outro vídeo que eu também falo bastante é sobre como que você utiliza a transmissão por chat. O card vai aparecer aqui em cima e o link na descrição. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei neste vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo, uma sugestão ou um elogio. Mas o seu like e o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã. Tchau. 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 Tchau.